Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês que Caiozinho resolveu falar sobre o assunto de Thierry E eu vou mostrar isso tudo pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, Caiozinho Ferraz deixou um vídeo em seus stories Falando um pouco sobre a polêmica dele com o Thierry E explicou tudo e pediu até desculpa a Thierry Eu vou mostrar isso tudo a vocês Mas antes de eu mostrar, eu vou deixar uma coisa aqui bem clara Que eu não tenho nada contra a Caiozinho Ferraz, muito menos a Thierry Eu só estou mostrando isso aqui porque esse canal fala sobre a rocha e a rocha dele E eu já trouxe um vídeo mais cedo falando sobre essa polêmica E assim, eu me vi com o direito de mostrar isso tudo aqui pra vocês E esclarecer essa polêmica de uma vez por todas Logo após, Caiozinho, deixar esse vídeo Eu espero que essa polêmica tenha acabado e dar um fim de uma vez por todas A isso tudo que está acontecendo, beleza? Então vamos lá ao vídeo de Caiozinho Ferraz Gente, vamos lá Antes de qualquer coisa aqui, eu quero deixar bem claro a vocês A vocês que me acompanham, já viram algumas postagens Eu sempre fui fã do Thierry Eu sempre me inspirei nele pra compor Admiro demais, é tanto que quando chegar aqui Amigos contratantes e tal Eu digo, cara, um cara que você compor, eu compor Mas o cara que eu admiro demais é o Thierry pra compor Então eu tenho respeito demais por ele Entendeu? E por um lado eu estou muito triste Porque fui acusado de roubo por ele Que ele me acusou Estou falando por mim Então assim É uma situação muito chata, velho Entendeu? De você estar sendo julgado de uma coisa que você não fez E quem não deve, não teme Eu acho que o certo era ele procurar Com meus empresários pra saber Ele já veio lá de cara pra mim Já veio querendo coisa pra mim E eu vou responder o que? Eu não entendo de nada Ele vai responder com meus músicas Que a gente tocava A gente tirou de tudo Então a gente teria que tirar todas as outras músicas também Entendeu? A gente não chegou em momento nenhum pra estar trabalhando a música Não tem vídeo nenhum Nem eu dizendo Nunca disse na minha vida Que nunca saiu da minha boca Minha música é cracudo Todo mundo aqui sabe que a música é de Thierry Pra que eu vou estar fazendo isso? Não tem sentido Entendeu? Eu acho que isso daí Poderia ter sido resolvido como já foi Né? Ele pediu pra me tirar A gente entrou em contato lá A gente não, né? A produção entrou em contato Pediu pra tirar Tirou Entendeu? Fez todas as vontades dele E no final ele ainda saiu falando de mim nas redes sociais dele Não cheguei aqui pra estar falando mal de ninguém Ele me desrespeitou Me chamou de moleque Então Cara, o que é que você espera de uma pessoa? O que é que você sente? Quando você admira uma pessoa E a pessoa te ofende E você não fez o que ela está te acusando Porque eu não fiz Eu não devo não Quem não deve não tem Entendeu? Eu não tenho medo não Porque eu não fiz Entendeu? Ele não tem como provar isso Que eu fiz Tá? Mas independente de qualquer coisa Gente, eu acho que o mais bonito da humildade é Se redimir Né? A gente não procurar Mais Lenha na fogueira Então Thierry Me desculpa Tá? Se você interpretou De má forma Se você achou que eu estava trabalhando a música Né? Não tive a intenção nenhuma de lhe prejudicar E nunca tive a intenção de trabalhar a tua música Simplesmente coloquei no repertório Coloquei no meu CD Como todos os outros artistas fazem Tá? Criei um projeto Que inclui sua música Junto com outras também Entendeu? Mas de momento algum cheguei pra falar que a música era minha E trabalhar ela Mas Desculpa aí Não Tive a intenção nenhuma de lhe prejudicar Deus sabe da minha luta Do meu trabalho Do meu trampo Entendeu? E quem me conhece Eu não preciso estar me justificando Estou me justificando pra quem não me conhece Que quer saber mais, né? Então É isso Tá? Deus abençoe sempre Isso aí Tá? Deus abençoe sempre Espero que Isso não aconteça mais Você Continue fazendo sucesso E Como eu Tô tentando conseguir Pois é rapaziada É isso aí que aconteceu Caiozinho Ferraz pediu desculpa A Thierry Eu espero que essa polêmica tenha acabado Sim gente Eu não quero me expressar minha opinião diante do caso Eu espero que vocês tenham tirado suas próprias conclusões Se você tirou sua própria conclusão Comente aqui embaixo Que eu vou estar aqui acompanhando o comentário Com cada um de vocês E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo também Se gostou dá o like Se inscreva no canal E ative as notificações Que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Um abraço E até o próximo vídeo E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações